Bom dia pessoal, bom dia meninos e meninas. Hoje é uma quinta-feira. Estamos aqui o que? Tomando café, ó. Vi tá aqui comendo. Luna tá aqui, ó. Luna quis um pãozinho com coixinha e geleia. Tá ali no Yakult. Assistindo, né? Porque ela vai comer e vai assistindo. Aqui tem patê de peito de peru. Põe nesse meu negocinho assim, ó. Penchei e aqui tá meu leite, né? Deixa eu preparar aqui e já mostro pra vocês. Ó, passei a geleia aqui no meu pão. Você tá o quê, Luna? O que você tá comendo? Geleia? E tá tomando o quê? Atute. Atute, né filha? Ali é a roupa que eu vou dobrar já já pra guardar. Então é isso, esse é o nosso café. Aqui tá meu leite. Então hoje eu vou gravar um pouco pra vocês, conforme for o meu dia, né? Eu vou mostrando. Aqui tem bolacha, formas que ontem eu fiz mini pizza e a pia tacinha, né? Bora, pura realidade. Nossa, esqueci de guardar o arroz ontem. Então eu vou tomar meu café aqui e mais tarde, mais tarde não, daqui a pouco eu volto com vocês. Hum, muito bom. Hum, tá gostoso, tá comendo. Tá gostoso, Luna. Tá, né? Então bora aí começar o nosso dia. Assim que eu for fazendo as coisas, eu mostro. Eu tenho que ir no centro também fazer algumas coisas. A Vivi vai até a casa do pai dela, porque a avó dela caiu no banheiro, então ela quer lá visitar a avó dela, né? E eu vou no centro de Guarulhos, a Luna vai pra escolinha. A hora que ela estiver pronta, eu mostro. Hoje eu tenho que levar o uniforme dela pra fazer a troca, porque ficou muito grande. Então bora tomar café e começar o nosso dia. Agora já são 4 horas da tarde. Eu saí e não gravei mais nada. Eu fui levar a Luna na escola. Passei ali no centro de Guarulhos, né? Que eu fui receber e fui resolver assunto de rua, né? Aí eu passei ali no centro e comprei umas coisinhas, ó. Comprei um jogo de copo, tava 12 reais nas americanas. E eu comprei, gente, porque eu tô sem nenhum copo. Nenhum não, só tem dois daquele... Três daquele grande, ó. Meus copos pequenos quebravam todos. Aquelas minhas tacinhas bonitinhas quebrou todas. Confesso, quebrou todas. Então eu decidi pegar só um jogo de copo normal mesmo, ó. Eu vou comprar aquelas tacinhas de novo, mas... Mais pra frente, não agora. Aí como esse aqui tava 12 reais, eu achei muito bonito. Deixa eu tirar um pra vocês verem. E ele é grosso. O legal é que ele é grosso. Ele não é um copo fino, ó. E estava por 12 reais nas americanas. Então eu comprei um joguinho de copo. Essa bolacha de chocolista, ontem lá na açaí, tava por 5, 4,99, né? Aí meu marido pegou na mão, mas achou caro. Na show, e lá na americana, tava 3 por 10. Aí eu trouxe porque a gente gosta muito. E essa chocolista, ela é muito cara, né? Tava barato. Essa ampola também eu sempre quero comprar pra passar no meu cabelo. Mas ela sempre custa 20, e hoje ela tava 9,99, mas eu peguei pra caixas. Porque eu vou pôr duas ampola no cabelo da Vitória e uma no meu. Peguei esse aqui pra Vitória, tava 6,99. Barato, eu pago 12 aqui perto de casa, ó. Tava 6,99. Comprei dois fones de ouvido, porque os fones aqui em casa eles quebram muito rápido. Aí comprei um branco pra mim, um preto pra vir. Ela tá testando dela. Ih, gente, lá no centro eu passei rapidinho numa loja. A Luna tem festinha. Ó, o barulho que vocês tão ouvindo é do meu ventilador, tá? A Luna tem festinha amanhã na escola, né? Do carnaval. A mãe que quiser mandar fantasiado pode mandar. A mãe que não quiser não tem problema, né? Pode mandar com a roupa normal. Aí esse vestidinho lá no centro tava de R$39,99 por R$19,99, ó. E aí eu ia mandá-la de Mulher Maravilha, com o que ela já tem. Mas como é bob, né? Ia ficar parecendo as perninhas dela. Eu decidi comprar esse vestidinho, uma porque eu achei lindo, né? É de unicórnio, ó. E vem o arquinho. E ela tá pedindo um arquinho, gente. Ela pegou o arquinho hoje das primas dela aqui fora. E ela não queria devolver. Aí eu falei pra ela que ia comprar um arquinho. Aí eu falei, peraí, pagava oito... Eu fui ver os arquinhos, tava oito, R$12. Então eu preferi já comprar um vestido que foi R$20, né? Pelo menos semana que vem a gente tem festa de aniversário. Ela já usa pra ir no aniversário também, ó. Eu vou mandar ela assim, com vestidinho e com arquinho e com uma sandalinha branca, tá? Aí pra ela ainda eu peguei calcinha, foi R$14,99. Só que só tinha o tamanho 4, eu gosto da 2. A 4 fica um pouquinho larga nas perninhas dela. Mas eu comprei. Calcinha assim com bichinho, gente, super estimula. Sempre estimula a criança a querer ficar de calcinha, de cuequinha e não de fralda, né? A Luna já está totalmente desfraldada, tá bom? Ela não usa fralda mais pra nada, nem pra dormir, nem pra sair. Vou fazer o vídeo agora, porque agora sim eu posso falar que ela desfraldou, então eu vou fazer o vídeo, né? E uma das dicas é sempre comprar calcinha e cuequinha bonitinho pra eles terem interesse de usar. Então foi R$14,90, saiu R$5 cada um. Eu gosto, o meu artigamento tá ruim, né? Porque o branco também não? Não, tipo... Não tá pegando preto? O preto eu não pego. Testa o branco, então, peraí. Eu vou aí ver. Aí a Vitória precisava de umas calcinhas, aí eu comprei essa aqui pra ela, ó, tava R$10. As coves que não ajudam muito, né? Essa aqui tava R$5,00, mas também só tinha dessa cor, por isso que eu não peguei mais. E ela gosta desse tecido. E peguei duas dessa daqui, que a outra acho que tá lá na cama dela. Que foi R$3,99, é basiquinhas. Aí foi uma vermelha e uma roxinha. E essas duas aqui. Essa aqui foi lindinha, né, ó, mas... Também só tinha nessa cor. E pro marido, um pacotinho de meia. Porque ele trabalha, né, todo dia tem que pôr uma meia limpa e ele anda sem. Eu comprei um pacote esses dias, agora eu comprei outro. E a Luna ganhou um biquíni da minha irmã. Vou mostrar pra vocês. Mas eu usei pôr e tava bom. Ainda bem, né? É, pessoal, daí minha irmã deu pra Luna essa semana esse biquíni. Eita, enrolei pra falar, né? Minha irmã comprou pra Luna esse biquíni aqui, ó. Olha que lindo. E ficou tão lindinho nela. Aí a calcinha de amarrar. E a parte de cima. Provavelmente a gente vai pra praia em abril, tá? Não conseguimos ir antes. Se tudo der certo, minha irmã foi, eu vou com ela. Nós não vamos sozinhas, nós vamos com ela, né? Que é as férias do meu cunhado. Se der certo, se der certo. Se não der, gente, a gente usa no clube, usa na piscina, né? Mas a minha irmã quis comprar esse biquíni pra ela. Tava R$24,99. Tamanho é 4. E minha irmã comprou pra ela lá no Torra Torra. Ficou tão lindinho. E eu comprei um kitzinho de meia, ó. Essas meinhas aqui. Achei muito lindinha. Tava por R$16,00. Um pouquinho caro, né? Mas são... Eu falo que são coisas que duram. É quando você pega de uma qualidade melhor. Ó. São três meias de gatinho. Nossa, agora que me toquei. Que eu comprei meia de gatinho. E calcinha de gatinho, né? Pra marinha. Sendo que eu gosto de cachorro, né? Mas tudo bem. Então é essa. Daí tem a rosinha. E tem a branquinha. Mas todas são bem... Lindinhas, ó. E agora são 4 horas da tarde. Daqui a pouco eu tenho que buscar já a Luna. E o tempo já tá fechando. São assim as meinhas. Vendo? Muito lindinha, né? É pra ela ir pra escola. Aqui tá. A Luna já recebeu um uniforme. Tá aqui a mochila. Com o uniforme dentro. Porém, eles mandavam pra ela o número 4, né? É da Previa. Ela estuda na escolinha da Prefeitura. Pra quem perguntou se ela tava na escola particular. Não. Ela tá na escolinha da Prefeitura. Até porque mesmo se eu fosse... Se eu tivesse hoje podendo pagar a escola particular. Eu não pagaria. Porque eu nem tenho certeza se ela iria ficar, né? Se ela vai se adaptar. Então, ela tá na da Prefeitura. Sim. É ótimo. A Vitória foi na da Prefeitura. E foi muito bom. E aqui eu vou trocar hoje. Já chegou o kit novo. E eles vão me dar o número 2. Então é isso. Essas foram as comprinhas da semana, né? Compramos essas coisas. Aí deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei também. Vou mostrar porque... Né? Não tem problema. Mas eu comprei aqui uma camiseta de presente. Pra aniversário que eu vou. Uma blusinha de presente. Pra aniversário que eu vou também. E esse aqui, gente. É pro bebê do meu irmão, tá? Meu irmão mais novo. A mulher dele já ficou grávida uma vez. Mas ela perdeu. E agora eles estão grávidos de novo. E é o menino. Eu tava rindo. Que eu falei. Eles estão grávidos de novo, né? É o Gael. Gael tá a caminho, né? E aí eu comprei esse bovezinho aqui. Olha que lindo. E eu comprei. Tava tão baratinho, gente. Tava de R$19,99 por R$9,99, tá? Vou levar lá pra minha cunhada. Olha que lindinho o detalhe. E aí nós compramos já pra dar pra ele, né? Quando for chá de bebê, a gente vai comprar presente. Mas, né? Tias babonas, né? Ficam comprando antes. Eu e minha irmã somos assim. E ela comprou um, eu comprei outro. Então é isso. Eu vou guardar todas essas coisinhas, né? E vou testar os fones, porque no celular não tá pegando, mas eu acho que é por conta do celular dela. Estamos hoje com o balde cheio de água, porque quebrou o registro de água no quintal. Então tiveram que ligar pro SAI e o SAI ainda não vem. Estão lá esperando pro SAI vir arrumar. Então tiveram que desligar a água. Estamos sem água, né? Porque teve que desligar a água, porque está vazando, quebrou o registro e tá vazando. E não dá pra ficar vazando, né? Porque se ficar vazando, a ponta vai vir enorme. Então ligava e eles vão vir arrumar. Então eu deixei um balde cheio, né? Ali é pote da minha mãe. E é isso, gente. É isso. Eu vou guardar essas coisas e vou mostrar pra vocês o céu. Gente, olha a cor do céu. Tá preto. Tá preto. Significa que vai vir um pé d'água. Na hora que eu cheguei na escola da Luna, caiu um pé d'água e agora, pelo jeito, vai vir outro. Eu vou fazer um arroz pra deixar pra janta, né? E uma mistura também. E vou buscar a Luna. É isso. Bora comer uma bolachinha? Assim, né? Pessoal, agora já são cinco e meia. Caiu um pé d'água, mas parou de chover. Eu vim buscar a Luna. Luna, vem e dá oi. Luna, dá oi. Aqui, ó. Ó, ó. Dá oi. Manda beijo. A Vita aqui. A Vita com a mochila da Luna. Eu tô com a mochila do uniforme que eu trouxe pra tocar, né? E pro carro pelo número dois. Vamos ver se serve. Ai, gente, nós vamos na caminhada. Não, mentira. Nós vamos na caminhada até o ponto. A gente sobe essa rua aqui. E vamos ali pro ponto. Ali nós pegamos o ônibus e descemos perto de casa. Né, Luna? É. E aí em casa eu vou falar mais pra vocês. Porque o povo tá passando, fica me olhando. E aí eu vou fazer janta. Ai, cansei. Pessoal, já chegamos em casa. Passamos na minha mãe. Luna já chegou. Tô montadinho. Coloquei beterraba pra cozinhar. Minha mãe tinha beterraba lá. E ela pediu pra me cozinhar. E aqui eu tô cortando batata e cenoura pra fazer. Vou dar uma cozida. Vou temperar e colocar no forno pra dar uma pré-assada, né? Que a gente gosta de legumes no forno. E dá uma. Tô fazendo, tá crua. Seguimos sem água, ó. Sem água. O Sai não vem arrumar o registro, então não tem como ligar a água. Então, realidade. Estamos sem água. A água aqui no balde já está acabando. Acabando assim, né, gente? No caso eu tô usando ali pra mexer nas coisas na pia. Pra cozinhar eu tinha usado águas que eu deixei em outros potes, né? Dava que ela ali eu tô usando assim, pra ir mexendo aqui. Então seguimos assim. Sai daí! Seguimos assim, gente. A Luna tava mexendo na água. O arroz tá pronto, ó. Já coloquei. Eu tenho que solver o feijão. Aí vou fazer essa ladinha de beterraba e vou colocar isso aqui no forno. Junto com repolho. O marido não chegou e ele vai ficar nervoso quando chegar e ver que ainda não tem água, ó. Aqui é repolho. Então vou pôr no forno repolho, batata e cenoura pra assar, porque a gente gosta. Tá, eu vou dar o celular do papai pra Luna assistir um pouquinho. Né, meninas? A Luna tava com o celularzinho aqui. Que o pai do meu marido deu pra ela, ó. Mas a bateria tá ruim, não tá mais carregando. Ó, sobe lá na cama. Aí a bateria tá ruim e o celular não tá mais pegando. Então voltou o esquema da Luna querendo nosso celular. Como ela tá ficando o dia inteiro na escola, ela já não tá mexendo, né? O dia inteiro é assim, né, gente? Ela fica da 1 a 6. Bateu a cabeça. Tacou a cabeça ali, ó. Vai assistir? Vai, né? Ela vai assistir. É a vida, né? Vida sofrida do humilde é assim, né? A gente fica sem água e se vira como pode. Então eu vou terminar de cortar aqui. Quando a janta estiver pronta eu mostro pra vocês. Pessoal, a janta tá quase pronta. Ó, eu fui da minha mãe tomar banho, né? Nós fomos tomar banho lá. Por conta da água. E eu vi que meu feijão só tinha um pouquinho. E eu só vou cozinhar amanhã. Então eu peguei um pouquinho lá da minha mãe. Ela falou pra mim pegar lá. Vou só esquentar aqui, mas já tá pronto. Esse potinho é dela, da Tapueva. Eu acho ali uma graça. Mas eu tenho que devolver porque é dela. Ó, minha pedra tá ficando assim, né? Hoje eu vou lavar a louça, mas não. Lavei a louça ali no tanque. Que ali tem. Mas hoje vai cair e amanhã eu lavo. Ó, aqui eu já tenho o bife pronto. Arroz. Tem os legumes aqui. Tem salada de beterraba. Deixa eu pegar os legumes. Acabou de ficar pronto também, ó. Nossa batata e nossa cenoura. Ai, menos. Quase coloquei o pano dentro do feijão. Ai, deixa eu desliguei o forno. Ó, janta pronta. Aqui a Luna tá brincando. E beterraba. Salada de beterraba. Nem sei o que que tem aqui. Ah, aqui é a... Como que é o nome disso? Repolho, que também eu deixei assar. Só que pra não ficar muito murcho, eu tirei. Então é isso. Agora nós vamos jantar. Ó. Beterraba. Legumes. Arroz, ceja em bife. E essa é a jantinha. E eu vou comer comida com o quê? Pimenta. Trouxe da casa a minha irmã. Eu adoro colocar a pimenta na comida e picar assim. E sentir arder. E é muito bom. Vou mostrar pra vocês a hora que eu colocar. E bora jantar com a gente. Meu pratinho tá pronto, ó. E aí eu vou colocar aqui o quê? Uma pimenta. Agora eu vou picar essa pimenta e misturar com a comida. Já misturei a pimenta, ó. Fica assim os pedaços. Arde. Ai, meu Deus, eu derrubei. Pega o pano. Eu derrubei. Suco. Na carne, gente. Mas daí vai comer, não tem problema, né? Já fica tudo junto. A Luna tá comendo ali no chãozinho. Ela tá sentada ali comendo, né filha? Tá. Ela quer sentar ali porque ela tá brincando, ó. E nós estamos comendo aqui. Aí ela deixou o brinquedo de lado e está comendo. Tá gostoso? Então come, depois eu dou mais. E nós vamos jantar. Então, bom apetite pra nós. Falta o marido, né? Vim comer. Deixa eu ver se tá ardido. Hum, tá bom. Bora jantar. Eu vou falar. Deixa eu ver se tá ardido. Feose Cohen.